Bem gente, estamos mais uma vez aqui na Feira do Troca e Rolo de Garanhão e Pernambuco através do nosso canal, a Feira do Passarinho, Feira do Troca Estamos aqui, mais uma vez aqui diretamente de Garanhão e Pernambuco na Feira do Troca Está chovendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Descobre Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Se espera! Se espera! Se espera! A gente vai descontar! A gente vai descontar! . 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 O cabalado tá falando do senhor É um cabalado sem falar Deus mesmo Ô senhor Já E a garoa de chuva Vamos chuva Eita 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 A gente tá sem uma salvinha Eita 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 Molha a câmera E Eita 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 Oh, é que tá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá chovendo, tá manchando. A primeira do rolo aqui dos Aranhuns Pés da Búbio, Através do nosso Tão todo com azul Diretamente No Garejo Pernambuco Essa é a Feira do Troca e do Rolo aqui em Garejo Feira do Troca Estamos aqui Bem gente, vou finalizar Esse vídeo por aqui, se gostou deixa o like Compartilha, se inscreve lá no canal Dá aquele joinha Esse foi mais um vídeo aqui na Feira do Troca De Garejo Valeu